Para começar, eu não vi nenhum jurista falando que esse relatório foi robusto. Robusto em quantidade de páginas. Que você lê que lá, só de sugestões de projetos de lei, deve ser um terço do que está escrito ali. Muita bobagem, só para te dar um exemplo, Amanda. O que o Renan, ele não teve nem coragem de fazer, tirou do relatório porque, obviamente, não existia crime, que era a divulgacia administrativa, não tinha nenhum fundamento. E ainda assim, ele insiste só para ter lá, senador Flávio Bolsonaro, como uma pessoa que pode ser indiciada pela PGR lá na frente, mas certamente não serei porque não tem nexo de causalidade nenhuma. Ele me acusa de ter feito algumas postagens nas minhas redes sociais, dizendo que eu fiz incitação ao crime. Vou te dar só um exemplo. Eu tirei uma foto, eu peguei Covid em agosto do ano passado, tirei uma foto com, na época, o que tinha à disposição era isso, com uma caixinha de hidroxicloroquina, dizendo que tinha me recuperado da pandemia. Segundo orientação do meu médico, isso foi incitação ao crime. Você vê a forçação de barra que foi. Então, acho difícil até, eu não li pelo menos em lugar nenhum ainda, um jurista conseguindo defender esse relatório como um advogado que está defendendo realmente uma causa nobre. Muito ruim esse relatório, muito fraco, político total esse relatório. Por isso que eu acho que até logo de entrada, Amanda, ele é inconstitucional. Porque uma CPI não tem competência para investigar o presidente da República, do que é muito menos para pedir o indiciamento. E ainda assim fazendo, você viu como é que a política manda? Ainda assim fazendo, sem sequer ter ouvido o presidente da República, por exemplo. Por que não ouviu? Porque a CPI não pode ouvir o presidente da República. Então, não pode também indiciar um presidente da República. E assim foi feito com vários que estiveram por aquela CPI. Foram indiciados sem sequer ser ouvidos. Por exemplo, pessoas que nem sabiam, que estavam no bolso da CPI, se viram envolvidos no meio do relatório. Então, foi um trabalho muito ruim. Eu fico pensando o constrangimento da assessoria do Renan Calheiros. De ser obrigada, só pode ter sido isso. De ser obrigada por ele a colocar no papel aquele monte de besteira que está lá. E óbvio que a gargalhada que eu dei não foi deboche à pandemia, aos mortos. Qualquer pessoa com dois nomes consegue enxergar isso. Se tivéssemos agências de checagem séria nesse país, eles teriam roubado todo mundo que falou que eu estou dando gargalhada, que eu estou debochando da pandemia. Eu fui muito claro, se você eleveu ele 10 segundos para frente, 10 para trás do que eu imagino que tenha sido a reação do presidente da República ao ler aquilo, é porque ao ler o relatório. O relatório é uma piada de muito mau gosto. Muito fraco, uma peça política. É nojento ler aquilo. Porque você não vê nenhuma utilidade. Olha o tempo que foi perdido, o dinheiro público que foi gasto no Senado. Para nada. Para nada. A gente podia estar produzindo muito mais. Mas você vai ver como é que daqui para frente, com o fim da CPI, nós vamos ter um trabalho com muito má produtividade e utilidade para a população, que é isso que eles esperam dos senadores. E não ver aquele show de horrores torturando pessoas diariamente na CPI.